Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui, ó, o ninho de Curiango. Ele é da noite, o ninho dele sempre faz o ninho no chão, na terra. Pega ele bem de pertinho. Aí ele aqui, ó, de olhos fechados. Voou. Pousou bem ali, ó. Tá com dois ovinhos aqui. Dois ovinhos bonitos. Aí ele voando, ó. Eu acho que ele não enxerga muito, não enxerga de dia. Porque ele voa muito sem rumo. Olha lá, ele voando, ó. Pousou lá na frente. É que ele não sabe, hein, o ódio de dia. E ele também não sabe muito fazer ninho. Porque faz ninho assim, ó, só bota no chão. Um, os dois ovinhos dele bonitinho aqui. Daqui a pouco ele vai voltar pra cá. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, clique no sininho pra ativar as notificações. Deixe seu comentário. E até o próximo vídeo. E aí E aí Vamos lá.